Blocks Fruits, o jogo mais famoso de Roblox e com o tema que eu gosto um pouquinho assim, o One Piece. Não dá pra ver muito bem, mas minha caneca do One Piece, é aquelas canecas que quando fica mais quente aqui, vai ficando colorido. Daí aqui não tem nada, eu tenho um chopper aqui bonitinho e bem aqui em cima, se dá um zoom, eu tenho um Sandy. Essa aqui que vocês estão vendo é minha conta secundária do Roblox e a gente vai usar ela pra jogar o Blocks Fruits. Essa daqui é a minha conta original do Roblox, mas eu não vou estar jogando nela porque eu já entrei uma vez no Blocks Fruits com ela. E estamos aqui no Blocks Fruits pra jogar de verdade pela minha primeira vez. E temos duas opções aqui, a gente pode ser ou o marinheiro ou o... Não tem muita escolha não. Eu tô jogando nesta conta e bem jogando a minha outra conta, por causa que como eu joguei só um pouquinho aqui, o meu amigo Klaus me mostrou o jogo, ele me deu uma espada, umas coisas e eu quero começar de verdade, né? E olha, vindo aqui os status do meu personagem, eu sou nível 1 em tudo, significa que eu sou uma porcaria. Eu sei que o Blocks Fruits, ele é tão grande que ele tem muitas coisas que não existem no One Piece, tem pessoas que nem sabem que isso é um jogo baseado no One Piece. Tá, aqui são as coisas que gastam dinheiro, não vou. Uh, dá pra comprar uma fruta do One Piece aqui pra ter algum poder, vamos ver como que funciona. Eu caço Blocks Fruits pelo mundo, quando eu encontro uma, eu a coloco em estoque na loja para você poder comprar. Ou você pode arriscar a sorte e tentar encontrar uma pelo mundo afora. É, custa, custa dinheiro. Eu não tenho. E o legal é que no servidor que eu tô aqui dá pra ver a recompensa da galera. Tendo uma pessoa com uma recompensa de 23 milhões, uma de meio milhão, tem eu ali com zero. Mas vamos fazer umas missões e vamos começar a virar um... Oh, oh, oh. Parei, ele já me ensinou o movimento aqui. Vamos começar as missões pra gente começar a virar um pirata de respeito. Salve, cara, tranquilo? Por favor, selecione uma missão. Bandido. Eu sou um bandido, né? Eu sou um ladrão. Você é de nível zero, eu tenho que derrotar cinco bandidos e eu vou ganhar 350 dinheiros e 300 suferências. É o que era. Missão aceita. Tá bom, obrigado. Uh... Aonde tem bandido? Oh, 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 amigão, sabe onde vai ter um bandido aí? Oh, 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 oh. Entrei no modo combate. Z, ataque rápido, beleza. Soco, 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 soco. Mano, eu derrotei. Mano, já... Minha recompensa subiu? Minha recompensa é 10. Eu vou derrotar agora um bandido sem tomar um soco. Ó, 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 minha vida tá em 100 ali, ó, como vocês podem ver. Tá em 100 ainda, como vocês podem ver. Tá em 100 ainda, como vocês podem ver. Tá em 100 ainda, como vocês podem ver. Eu não tomei um soco. Mas já derrotamos 2 de 5 bandidos. Agora que eu já tô entendendo as movimentações, eu tenho um ataque rápido, Eu tenho esse dash, pulo duplo E eu tenho a minha energia aqui, ó Eu tenho 100 de energia e fazer esse dash gasta 30 Tá bom, já entendemos algumas coisas Agora sim, vamos de verdade sem tomar nenhum tapa Boa! Boa! Ah, não sei se eu apanhei, mas minha recompensa agora é 30 Uai, cadê o cara? Eu dei uma porrada do cara, ele foi pra outro planeta Eu sou tão forte assim já Boa! Vamos direto pro nível 5 e terminamos a missão E já tá de dia, olha só Tá, com isso a gente ganhou 12 de status A gente pode melhorar nosso soco, defesa, espada, arma e blocos fruta Eu não tenho espada, não tenho arma e nem blocos fruta Então eu posso melhorar o soco ou a defesa Dá pra eu reembolsar depois se quiser? Ah, ó, custa dinheiro, tá bom Então eu vou colocar 6 de cada 7 de cada, 7 de cada, pronto Deixa eu falar o cara da missão aqui E aí, parça, tudo bom? Missão dos bandidos Tá, ele quer que eu faça a missão de novo Vamos fazer pra ver o que dá Uou! Olha como meu soco ainda tá mais forte Eu achei a minha vida tá maior também agora que eu vi Vou fazer o ataque da letra Z nele agora, ó E olha só a nossa recompensa ali 110 conto Tá, pelo que eu tô entendendo Eu acho que essa ilha aqui de baixo que a gente tá dos piratas A de cima é da marinha E a de baixo é tipo um centro Vamos pro centro E depois a gente pode ir nessa ilha do nível 15 Eu acho que é isso Ó, tem uma loja de barcos aqui Eu posso comprar um saveiro por 300 conto Ou um bote de graça Por acaso saveiro é esse tipo aquele saveiro? Porque se for essa saveira aqui Eu ia querer rebaixar ela e colocar um somzão Antes de eu comprar minha saveiro Deixa eu ver como funciona a loja de chique aqui Ah, já é milão Vamos deixar quieto Vamos deixar quieto E olha só a nossa saveiro Não tá tão igual da que eu imaginava Mas é boa também Então o canhão? Eita! Vamos pra aquela ilha do meio ali Ver como que funciona as coisas nela Como que eu aguardo minha saveiro depois, será? Serve, galera! Bom! Uh, tem um bolzinho aqui Pra que que serve? Ganhei 200 conto Tá, vamos descobrir qual que é dessa ilha central aqui Uh, um vendedor de armas Eu posso comprar um estilingue Um mosquete Um trabuco Eu quero uma espada Tá, ali, ó Parece ter um baú Vamos subir aqui, ó Quero ver que dá dinheiro Aquele baú Queria... Uh, quase miulão Eu queria comprar uma roupa de pirata Pra mim eu tô muito feio Mais um dinheirinho Uh, olha aí, ó Temos uma recompensa pelo Apela 800 E nós derrotar o Apela 800 A gente vai ganhar 150 conto Esse é uma pessoa de verdade? Será? Mas você vai te ver, Apela Você tá ferrado Uh, eu acho que a gente pode comprar A nossa primeira fruta Tem a fruta do foguete Do giro Do corte A da mola A da bomba A da fumaça A da borracha Magma A do som é forte E por aí vai Só que elas estão sem estoque A mais barata É a de foguete Mas ela é 5 mil Deixa eu pegar um dos barquinhos de graça Dessa vez Se eu não me engano Eu bem aqui na minha frente É a ilha dos marinheiros Vamos ver como que é lá, né? Já que a gente é pirata Vamos enfrentar os inimigos Direito na casa deles Até porque eu preciso de dinheiro Para comprar uma fruta Então seria bom Lembrando que Caso vocês gostem muito De Bloxfruits E se vocês quiserem mais vídeos Podem comentar que eu faço Vou comprar uma espadinha Aqui com o cara Tudo bom? Eu tô escalando ele Catando o cutelo Eu queria uma catada Mil low Ah, eu pago Pronto Agora nós temos uma espada Ô, você é da hora Ô, louco Será que dá para eu fazer A missão dos marinheiros aqui? Deixa eu ter essa minha espada aqui, ó Já toma, já toma, já toma, já toma Já derrotei o primeiro Calma aí, calma aí Status Ó, já toma aí Agora meus ataques já estão mais fortes A parte de baixo Eu tô bem forte também Porque ele tira pouquíssima vida minha Se vocês olharem Boa, só falta mais dois Eu vou ficar parado aqui Para ver se eu perco muita vida Pior que eu nada Eu tô fortão Mas pelo que eu tô entendendo aqui Agora o próximo passo É, eu posso ficar ou nessa ilha aqui Ou na minha mesmo Vou ficar nessa aqui Porque eu já tô aqui mais rápido Derrotando esses marinheiros iniciais Porque aí a gente vai chegar no nível 15 A gente vai chegar no nível 9 E com isso A gente vai poder ir para a próxima ilha Que a gente não consegue na próxima ilha ainda E eu acho que é nela Que as coisas vão ficar interessantes Ô, o que é aquilo ali? Tem um baú ali Ó Uh, dinheirinho Mano, do nada A minha bússola ficou vermelha Vamos clicar nela Ache o NPC na floresta Eu vou aí Pra lá Mas não tinha que ter nível 15 Pra entrar lá Peraí que eu vou ter que ir ali pegar meu barco Vai barco Tá, calma aí Calma aí que eu não sou top 10 pilotos de barco, gente Tô aprendendo ainda É bem ali, ó Que eu tenho que ir 170 blocos daqui O problema É porque se eu não me engano Aquela é uma ilha de nível 15 Então eu espero que eu não morra de chegar lá Tomar um golinho de café do One Piece Pelo que eu tô entendendo Block Street tem várias missões Que vai aparecendo conforme o tempo pra gente Isso é bem legal, na real Ó, um baúzinho aqui já Acho que é um macaco Ó, macaco Esse é o NPC, o aventureiro Olá Eu tenho três missões com ele Derrotar macaco, gorila ou rei Vamos com o macaco que parece ser mais fraco Eu tenho que ter nível 10 Que eu já tenho E eu tenho que derrotar 6 macacos Tá bom Mas aquela missão lá eu já fiz, então? Acabei de descobrir que o jogo tem chat E o Dragon falou Me dá uma fruta E eu falei aqui Mano, tô com uma fruta do relâmpago sobrando Quer? Não tenho Mas eu vi na loja que era cara Então acho que ele vai querer Ó, e vocês viram que tinha um player ali? Ó, aquele ali é uma pessoa Oiê Como que eu dou oi? Oi É isso Essa foi minha conversa Ô, peraí Os macacos que é nível 14 Calma aí Espada Z Meu ataque especial não deu nada de dano nele Eu vou ter que tomar muito cuidado Pra, pra, porque Ô, ele tira muita vida Calma aí Eu vou fazer só os ataques aqui, ó Do modo ligeiro O outro descobri de atacar sem apanhar Ó, bate e dá dash Bate e dá dash Z Bate e dá dash Isso, tomei um hit ainda Ó, mas tô começando a ficar bom aqui na espada, hein? Ó, mas, ó Foi o maior trabalho pra derrotar 1 Eu tenho que derrotar 6 Tá, eu liberei mais status Eu vou colocar em espada Porque eu quero que minha espada fique bem forte Olha lá Aquela ali não é a fruta da luz? Ó, tem um cara aqui parado Ih, não tem mais Será que eu consegui atacar ele se eu quisesse? E o carinha do me dá uma fruta ataca novamente Eu vou fazer a minha missão aqui, vai Cheguei no nível 15 E eu liberei uma nova missão na bússola E também muitos pontos Vai tudo pra minha espada Ah, a minha próxima missão é ir lá falar com o cara da floresta de novo Ah, será que eu consigo derrotar gorila já? Por que não, né? Tem que derrotar 8 gorilas E eu vou ganhar quase 5 mil de experiência Pô, isso é bastante, né? Eu vou upar mais de um nível É muito audácio eu tentar atacar ele Ah, ele morreu recentemente Não dá pra atacar ele Eu tentei duas coisas Atacar o cara e conversar com ele Nenhum mais deu certo Pô, se bem que aquilo ali é uma expansão dessa ilha, né? Eu acho que pode ser ali Tá bom, eu esperei ficar de dia Porque fica mais bonito Mano, olha! Não, não, peraí, peraí Olha a cara desse gorila Ele é medonho Uh, depois eu jogar em primeira pessoa Vai ficar bem mais difícil Vai ficar bem mais difícil assim Vamos assim, ó Lajota Espada Nossa, ó Deu ataque bonito Vocês viram? Tá, ele tira bem mais vida minha Ele é bem mais forte Mas tá ficando mais legal já Até porque ele é um mob nível 20 Eu sou nível 15, né? Se parar pra pensar Eu tenho que derrotar 8 pra missão Até lá eu vou ficar mais forte, eu acho Nossa, ele consegue me derrotar Se ele quiser, eu acho O interessante é que depois dele A próxima missão é do rei gorila Então, assim Eu acho que eu não consigo derrotar ele Ou consigo? Vai ter pego mais status Espada, 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 espada Ó, consegui derrotar esse aqui Apanhando só duas vezes Acho que tô ficando melhor Tá, mais dois E a gente termina a missão Então, tome Mais um Ó, vamos ver como que vai estar Nossa recompensa depois disso Temos que a maestria é 17 na espada E a gente tá nível 19 E nossa recompensa é 698 É quase mil Bom, temos que melhorar algumas coisas, né? Espadinha, né? Espadinha, né? Vamos ver se ficou mais fácil Pior que eu acho que ficou Agora, que a gente tá no nível 20 A gente tem mais missões Então, vamos voltar lá pro NPC da Jungle Pode ver se derrotar o macaco normal agora, será? Não, tá bem rápido Eu acho que se eu bater nesse cara aqui Eu morro Por causa que a tripulação dele vale um... Ah, isso explica Eu imaginei que era uma possibilidade, sim Mas, bom Pelo que eu tô vendo Eu não perdi nenhum item, eu acho Espero Mas em minha dever Esses caras valem um bilhão Eu tô valendo nem mil Olha isso O cara terminou de matar Ele vale 22 milhões Vai ter volta, tá? Um dia vai ter volta Tá Agora eu acho que eu tenho que derrotar o Rei Gorila Vamos ver se a gente consegue, né? A única missão é derrotar ele Cara, não parece ser algo fácil, não Mano, olha isso Esse cara aqui Ele tem facilmente 3, 4, 5 Ele tem 5 espadas O outro tem um Troll Face Uma fruta na mão O outro o poder da luz E eu tenho minha Katana inicial Calma aí Parece ano novo isso aí Para aí, cara Mano, os caras recriam o Réveillon ali, mano Só os fogo e artifício Ah Então aquele é o rei, né? Bom, rei Sei que você ainda está se esforçando aí nos últimos anos Para se manter como o rei De hoje está pago e tal Mas... Carmei, eu estava brincando Sobe então Vai, pode ficar ligeiro Sai, sai, sai Mano Tá, ele tem um super ataque Tirou quase toda a minha vida Tirou para a minha vida agora um pouquinho Opa, opa Carma aí, parça Carma aí, parça Eu estou recuperando a minha vida Pera Eu vou subir na casa da árvore ali Isso não vai fazer nada Ele não sobe aqui, né? Tá, ele não sobe aqui Balzinho com uma grana Mano, eu vou recuperar a minha vida Eu vou acabar com você, entendeu? Não estou com medo não É retirada estratégica Amigo, eu estou aqui Tá, entendi Eu tenho que dar dois dashes para bater nele Ó, fica vendo, fica vendo Consegui escapar do super ataque Boa Calma, calma, calma Eu não vou morrer nenhuma vez para ele Nossa, se eu tivesse a maestria 20 na minha espada Eu ia liberar um corte aéreo Eu ia dar uma grande ajuda Mas fazer o que, né? Toma essa! Tá, a vida dele está na metade E eu estou conseguindo sobreviver por enquanto Estou tendo bem Meu Deus, estou com 20 de vida Mano, ele me atacou por detrás da parede Ele foi ligeiro Nossa, que barcão da hora, né? Marinho, medruso Tá, a vida dele está descendo E vai sendo bem Compera um pouco da nossa estamina aqui Nossa energia Ataca Desvia um pouco Mano, eu estou ficando bom Bora! Mano, olha o nível subindo Uh, uh Fomos para o nível 24 Ganhamos 12 pontos de status Ahn... Só para falar que eu não estou colocando outras coisas Um em defesa, tá? Bom, agora que a gente derrotou ele, vamos falar com o cara da jungle novamente pra ver o que acontece. Mano, eu vou derrotar mais um desses aqui, só pra ver se minha maestria da espada sobe pra 20 pra ver o que acontece. Mano, dá pra comprar uma fruta com esse aqui já? Ah, tem que estar nível 50 pra comprar tudo, tá bom. Mas, após eu derrotar esse rei gorila, a gente já vai ter 10 mil. Então, já vai dar pra gente comprar uma fruta lá naquela barraca inicial, que tinha fruta de 5 mil. Bom, vou ter que derrotar ele agora na noite, acho que vai ser mais difícil, mas não tenho medo. Ué, ele derrotou o bicho pra mim? Ah, sai daqui. Ah, 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 ah. Eu queria mostrar os meus talentos, o cara tá robando minha ataca. Ele tentou me matar. O que você quer, truta? Me deixa, pai. Oi, peraí, peraí, peraí. Será que ele não dá uma espada? Vou falar igual criança fala. Sei lá, vai que funciona. Por enquanto, eu vou ficar derrotando a galerinha aqui tranquilo, só pra subir a maestria da espada mesmo. Pra pegar o nível 20. Ah, conseguimos. E agora a gente vai poder usar o ataque do nível 20, o corte aéreo. Já respawnou aqui o rei? Não, vamos no normal então. Só pra ver como que é. Uuuh, legal. Como será que o macaco norma... Eita, olha o barco chegando ali. Que doideira. Vamos ver como que esse macaco lida com esse ataque. Ih, foi quase ele inteiro nessa. Dá pra roubar aquele barco? Eu roubei um barco gigante. Uuuuh. Bora. Mano, tamanho do meu barco aqui, que eu conquistei com muito trabalho e suor. Eu perdi meu barco roubado. Ah, então não dá pra roubar barcos, infelizmente, né? Voltei aqui na ilha inicial pra tentar comprar uma fruta pra esse cara aqui. Eu tenho 11 mil. Eu posso comprar ou a fruta do foguete ou a fruta do giro. Ah, eu vou comprar... Oh, dá pra eu ver. Comprei? Tá bom. Agora que eu já tô no nível 27, já já eu posso ir pra essa ilha aqui, olha. Não sei qual que ela é, mas é essa aí. E eu posso usar a minha fruta de foguete. Uou. Ó, tiro o foguetão pra frente. E se eu não me engano, se eu melhorar o meu status em blocos fruta, no nível 20, 50 e 75, a gente vai liberar novos poderes pra essa fruta aqui. Dá pra ir batendo no meu com a espada, puxa, que é pra dar um tom. Ah, da hora. Mas se vocês quiserem mais vídeos jogando blocos frutas e tentando evoluir ainda mais, é só deixar o gostei e o comentário que é assim que eu sei que vocês estão curtindo esses jogos diferentes no canal. E eu gostei bastante do jogo, pra ser sincero. Enfim, esse é o vídeo. É nóis, hein?